Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Introdução As lembranças são um lance interessante e imperfeito. Eu sempre ficava imaginando quem eram aquelas pessoas que escreviam sobre si mesmas e por que um dia puseram na cabeça a ideia de fazer isso. Visto de fora, parece algo de um egoísmo inacreditável. Mas interiormente, é um pouco como arrancar o coração do peito e grudá-lo no papel. Mais do que isso. Quando você pega a pá para começar a escavar o passado, percebe que talvez o mais estranho da vida seja a ver quanto você se lembra pouco dela, pelo menos com clareza. Os segundos viram minutos. E os minutos viram horas. E as horas viram dias. E quando você vê, a vida já escorreu por entre seus dedos. Quando tentamos retroceder até os momentos mais significativos da nossa vida, constatamos simplesmente quanto eles estão fragmentados pela memória e pelo abandono do tempo. Escrever este livro não foi diferente de mergulhar no rio das minhas mais insanas idiosincrasias, sem saber se a certa altura esse rio encontraria o mar e eu me afogaria na angústia e no desespero dos dias que me conduziram até aqui. Meus anos de infância e adolescência agora nem parecem que aconteceram de fato comigo. Mas sei que aconteceram. E quando passo algum tempo recapitulando-os, perdido nessas memórias, consigo sentir tudo outra vez. É como se a dor do passado pudesse transcender o tempo e a cura, e voltasse a aflingir meu coração, sem convite nem boas-vindas. Ao voltar no tempo e reviver as cenas da minha infância de diferentes ângulos, eu sentia às vezes como se estivesse montando um quebra-cabeça de mil peças, sem saber que imagem ele teria depois de pronto. Mas depois, à medida que cada pecinha ia se encaixando no lugar, eu ficava mais e mais consciente de que a minha vida foi esculpida na incerteza e se arrastou através da escuridão. E todos aqueles momentos, breves e individuais, assim como os de qualquer pessoa, aglutinavam-se e tornavam-se um coletivo. Esse coletivo é este livro. Escrever este livro foi como iluminar todos os caminhos da minha vida que me levavam à dor e então correr através deles, de um lado para o outro e depois em círculos, até cair exausto. Porque a verdade é que o passado nunca está realmente morto. Podemos achar que está, que ficou escondido por tanto tempo que só pode estar enterrado. Mas não é verdade. Ele sempre está por aí, à espreita, arranjando maneiras de ser desenterrado e reaparecer na nossa vida. Embora você possa se distanciar de si mesmo, nunca poderá renegar as experiências que viveu. Talvez a verdade seja uma só. Não existe escapatória. Só resta a aceitação. Essa história é um pouco como um espelho quebrado, cheio de arestas dolorosamente pontiagudas, com todos os cacos mostrando um determinado reflexo. Se você se enxergar nesse reflexo, será bem-vindo ao clube. Espero que essa história o faça sentir algo que talvez não venha sentindo há tempos. E se por acaso você for um garoto como eu, crescendo em meio ao sofrimento que parece nunca ter fim, eu entendo, sei como é e vai tudo ficar bem. Pode acreditar. Eu costumava ser o adolescente que pensava que a vida nunca seria boa, nem faria sentido. Todo dia era como se eu tivesse o rosto pressionado contra o vidro da perfeição, observando todo mundo vivendo uma vida poética e pura, enquanto eu afundava em meus problemas. E eu odiava isso. Costumava achar que a minha vida, não a que eu tinha, mas a que eu queria desesperadamente ter, nunca estaria ao meu alcance. Que ela sempre me escaparia e eu passaria toda a minha existência buscando algo que jamais seria encontrado. Eu costumava achar que a minha vida talvez não valesse muita coisa. Mas nessa época, nada do que eu vou contar tinha acontecido ainda. Capítulo 1 A casinha na Hobbs Street Faz pouco tempo eu descobri que tinha cólicas quando bebê. Não sei exatamente o que isso significa, a não ser que, segundo minha mãe, a dor me fazia chorar muito e eu era meio insuportável. Ela conta que uma vez me colocou no carrinho e uma senhora idosa das redondezas perguntou se podia espiar ali dentro para dar uma olhadinha em mim. Quando fez isso, soltei os ruídos tão repulsivos que a pobre mulher quase teve um ataque do coração. Eu vim ao mundo, portanto, chutando, berrando e chorando. E talvez isso não tenha mudado muito desde então. Eu era uma criança um tanto impactante. Franzina, ombros mirrados e pernas que pareciam mais finas que os pulsos. Meu cabelo era comprido e lembrava um esfregão, em geral caído sobre os olhos, como uma cortina de fios loiros e frisados. Eu era quieto a princípio e depois escandaloso. Meus olhos eram grandes demais para o meu rosto e eu normalmente fitava o chão até ter certeza de que gostavam de mim. Ficava magoado com facilidade e talvez fosse a alma mais sensível que meu gênero já viu em anos, o que dificultava a minha vida de quase todas as maneiras possíveis. Costumava usar bermudas abaixo dos joelhos, camiseta e tênis de corrida com laços duplos amarrados com tanta força que pareciam deixar meus tornozelos inchados. Era como se todo o meu guarda-roupa fosse planejado com a base na crença de que era muito mais importante estar preparado para uma atividade atlética improvisada do que ser socialmente aceito. Eu também era atencioso. Se um dos meus amigos fazia aniversário, eu escrevia um cartão. Fiz um poema certa vez para uma amiga. Quando ia à casa de alguém, eu sempre deixava que ganhassem qualquer jogo que estivessem disputando. Espírito esportivo e coisa e tal, eu era um adolescente inseguro e ansioso para causar uma boa impressão e ser amado. Saía por esse mundo com o coração aberto que, sem que eu soubesse, seria como um velcro para as coisas ruins e um teflon para as boas. Em bem pouco tempo, comecei a me achar muito esquisito. Essa era uma crença silenciosa e pessoal que eu não ousava contar ninguém por medo que pudessem voltar como um holofote para mim e dizer Ahá! Você é uma aberração social e emocional. Mas em algum lugar, espreitando sob as sombras do meu comportamento adolescente, já se viam os primeiros sinais de alerta, confirmando a minha crença de que eu era mesmo meio defeituoso. Eu embolava o tapete do meu quarto. Roubei uma vez um ímã de geladeira de uma amiga da minha mãe, um salmão cor-de-rosa, vejam só. Me neguei a admitir que roubei, escondi o ímã e depois confessei que roubei só para ainda assim me recusar a devolver. Se eu não gostava do lanche que me mandavam de casa, largavam no fundo a mochila e deixava que o tempo se encarregasse de dar um fim nele. O fim que o tempo se encarregava de dar, em geral, deixando tão embolorado que ele literalmente quase se liquefazia. A menos que você já tenha aberto seu tupperware um dia e topado com um sanduíche de atum mofado e liquefeito escorregando na sua mão, ainda não viu até que ponto decisões ruins podem ficar, de fato, asquerosas. Olhando de fora, você nunca saberia que eu abrigava dentro de mim um ódio tão persistente e horrível contra mim mesmo, porque embora em particular eu ficasse dolorosamente constrangido com toda e qualquer coisa que tivesse que fazer com a minha existência, para o resto do mundo, eu era um verdadeiro coquetel de travessura, extravagância e porra louquice, o primeiro a falar, o primeiro a rir e o último a dizer qualquer coisa maldosa. Era como se a minha personalidade tivesse sido cuidadosamente talhada para preencher os furos de outros garotos tão detonados quanto eu. Eu tinha uma língua rápida, uma mente sagaz, mas era descuidado com o meu amor. Eu me odiava e, no entanto, ninguém sabia disso. Tudo o que eu queria era ser aceito, nada mais. Mas estava determinado a fazer isso à distância, nunca deixando ninguém se aproximar demais a ponto de ver quanto eu vivia fodido, na verdade. Cresci numa pequena ilha na costa oeste do Canadá. A cidade onde moro é a capital da província de British Columbia, mas quase ninguém sabe disso. Sério, nem as pessoas que moram em Victoria sabem. Vancouver é uma cidade grande e descolada, que cedia jogos olímpicos de inverno e seus habitantes classudos compram casas classudas e dirigem carros de capa de revista. Por isso, todo mundo supõe que Vancouver seja a capital, mas não é, é Victoria. Ninguém tem uma Ferrari em Victoria. É uma cidade constituída quase totalmente de gente idosa, que foi pra lá depois de se aposentar, pra jogar golfe e morrer em paz na própria cama. Em Victoria, nunca está muito quente nem muito frio. Em geral, não vemos neve por mais de um dia por ano e a chuva é tão infernal como sempre será nos outros 364 dias do ano. A ilha tem um clima litorâneo, com paisagens marinhas e idosos em números suficientes pra lotar um show do New Diamond. Para um garoto, é um lugar incrível onde crescer. É seguro e residencial, além de ter cheiro de maresia. As pessoas são amáveis, mas não tem aquele tipo de amabilidade que depois de um tempo começa a incomodar, por causa das perguntas futriqueiras e do papinho superficial. É mais uma amabilidade bondosa, cheia de sinceridade por um lado e de concisão por outro. Muita gente fuma maconha e se deita à beira-mar e quer saber como é a vida longe dos ternos e do corre-corre. É o tipo de lugar em que todo mundo dá passagem e faz isso com um sorriso no rosto, satisfeito por passar a vida flutuando sobre esse pequeno rochedo no meio do oceano. Eu cresci numa casinha velha, marrom e branca na Hobbs Street. Sempre tive certeza de que a rua se chamava assim por causa das tirinhas do Calvin e Haroldo e por isso não fazia sentido para mim que as ruas adjacentes não tivessem nomes do mesmo estilo. Sempre achei que essa era a peça que faltava para tornar a comunidade mais unida. Quando eu tinha uns 10 anos, a minha mãe me contou que o nome do Haroldo das tirinhas se escrevia de modo diferente. Eu fiquei meio mal, mas me convenci. Calvin and Hobbs é o nome em inglês. O bairro em si se chamava Cadbar Bay. Ele tinha parques e playgrounds e o mais importante, uma quadra de basquete. Quando eu era pequeno, fui muitas vezes nessa quadra, batendo a minha bolinha de basquete até o garrafão, sempre com a esperança de que aquele seria o dia em que meus bracinhos finos, por fim, iriam conseguir arremessar a bola na direção das nuvens e fazê-la cair através da malha macia do aro. Nunca consegui acertar a cesta, o que nunca bastou para me fazer desistir. Da porta da minha casa até a escola primária eram 118 passos. Eu sei porque certa vez passei uma semana contando. Tudo que uma criança podia precisar estava à distância de uma caminhada da porta do meu quarto. O mundo parecia um lugar pequeno e amigável na Hobbs Street. As pessoas se conheciam e sorriam umas para as outras. Tinham cachorros e dirigiam volvos. Bom, nós não tínhamos um volvo, mas todas as outras pessoas tinham. Tudo parecia em perfeita ordem, menos na nossa casa. Entre as quatro paredes que eu chamava de lar, a história era outra. Tudo ali era defeituoso e desordenado, muito longe do clichê de perfeição da classe média alta que todo mundo parecia ansioso para demonstrar. Às vezes, eu me perguntava se todas as famílias eram assim, aparentemente normais, se é que isso existe, e organizadas na superfície, mas as portas fechadas, tão caóticas quanto a minha. Eu achava que seria um paradoxo fascinante se todo mundo andasse por ali fingindo ser gente distinta, positiva e equilibrada, mas na realidade fosse tão problemático quanto nós. Sei agora que essa é uma pequena verdade, que não existe essa coisa de família perfeita nem vida normal. Todo mundo segue aos trancos e barrancos do mesmo jeito. A principal diferença não está no fato de não ser problemático, mas de preferir não ser sincero com relação a isso. Toda a família tem problemas, mas só que algumas deixam que os outros saibam disso. O restante simplesmente convive com o caos por detrás das portas fechadas e sem falar a respeito. Nossa casa tinha quatro janelões na frente e uma árvore raquítica e quase morta no quintal, onde tinham pendurado uma placa capenga com o nosso endereço, mas sem obstruir a visão de quem olhava de fora. Por isso, se as venezianas estavam abertas, era possível ver da rua ao interior da casa. Desde o primeiro dia em que eu já tinha crescido o suficiente para perceber isso, esse detalhe me incomodou. Não sei bem porquê. Só fazia eu me sentir como se vivesse numa caixa e qualquer um que quisesse espiar lá dentro só tivesse de se postar na frente dela. Eu me senti exposto, nu e vulnerável. Mais do que tudo, isso me deixava com medo de que talvez nossa personalidade fosse como as casas e a minha tivesse grandes janelas na frente, por onde qualquer um que se desse ao trabalho de olhar pudesse ver quanto eu era bizarro e medroso em relação a tudo. O ônibus número 11 passava de 10 a 12 vezes por dia e sacudia as paredes da nossa casa com tanta força que uma vez, quando eu estava sozinho, um quadro caiu da parede e o vidro da moldura estilhaçou. Nossa casa tinha dois andares, quatro quartos, um porão horroroso e uma linda golden retriever dourada chamada Summer. Ela era uma cadela majestosa, de pelos voaçante e uma disposição muito abaixo do normal. Passava pelo menos 80% do dia deitada, cheia de preguiça no sofá de couro verde da sala de estar, montando guarda com muita eficiência contra intrusos perigosos que pudessem vir da calçada e invadir a nossa casa. Quando a senhora Happley, uma sexagenária que morava algumas casas abaixo, passava caminho da mercearia, Summer ficava de pé e latia tanto que seu bafo chegava a embaçar vidrás. O sujeito que entregava o jornal uma vez deixou um bilhete embaixo do capacho dizendo que deveríamos adestrar nosso cachorro para que ele não fosse tão raivoso. Eu li o bilhete e no mesmo instante o joguei no lixo. Em parte porque achei o entregador do jornal um cara bem esquisito por usar uma carteira presa a uma corrente. E em parte porque eu achava que Summer tinha todo o direito de ser raivosa ou não com quem bem entendesse. Sabe como é, até os cachorros precisam ter liberdade de expressão e tudo mais. E mais do que isso eu entendi a situação dela. Quer dizer todo dia nós saíamos de casa e seguíamos para o que os olhos de um cão devia parecer uma aventura sem fim de assombro e deslumbramento enquanto ela só ficava ali deitada no sofá esperando que um de nós voltasse para casa e lhe desse amor e a levasse para aquele mundão que ela com tanta paciência observava todos os dias pela janela. Latidos à parte ela era uma cadela realmente adorável. O triste é que me odiava. Bem, odiar é uma palavra forte. Ela tinha uma acentuada aversão por mim. Não sei muito bem como começou ou de onde veio essa aversão ou porque eu nunca fiz nada para mudar isso. Só sei que ela tinha a profunda convicção de que na cadeia alimentar da nossa família ela estava numa posição superior à minha. Uma vez quando eu tinha uns 10 anos comecei a brincar de luta com ela. Summer tinha dois tipos de rosnado um rosnado brincalhão e outro mais sério. Para um ouvido destreinado podiam ser indistinguíveis mas eu sempre sabia se ela estava brincando ou se preparando para infligir dor ou pelo menos achava que sabia. Naquele dia estávamos lutando e ela se comunicava comigo com seu rosnado brincalhão e tudo ia muito bem até que no movimento ágil ela conseguiu agarrar a manga do meu suéter e enrolá-la no meu corpo me deixando preso dentro da minha própria blusa sendo arrastado por um cachorro pela casa e ela simplesmente continuou puxando a manga do suéter com tanta força que eu não conseguia endireitar o corpo para me soltar. Gostaria muito de ter feito isso porque tive que chamar alguém para me ajudar e a situação só acabou se resolvendo depois de um braço arranhado e um orgulho um tanto ferido também. O que ficou na minha cabeça é que ela não me machucou e nunca quis me machucar. Só queria me mostrar do que era capaz. Lá no fundo eu morria de medo que a escuridão de alguém pudesse ser dissimulada daquele mesmo jeito que a gente pudesse estar feliz e de uma hora para outra passasse a ser destrutivo. Summer era só uma cadela mas era como se ela estivesse me mostrando que as farpas afiadas da vida às vezes estavam só um tantinho abaixo da superfície. Como eu ia dizendo tínhamos uma casa tínhamos uma árvore no jardim da frente e tínhamos uma Golden Retriever. Para quem olhava de fora tudo parecia em perfeita ordem mas dentro dessa casa muita coisa não parecia estar em tão perfeita ordem assim. Para começar minha mãe e meu pai moravam em andares separados da casa. Minha mãe dormia no quarto de casal e meu pai dormia na suíte do porão que pouco tempo antes tinha passado por uma pequena reforma e sido redecorada com latas de cerveja vazias e bitucas de cigarro. Minha irmã morava no porão também mas encontrá-la em casa não era muito diferente de fitar o céu à procura de uma estrela cadente. Era só piscar e a estrela já tinha passado. Ela tinha um relacionamento de longa data com um namorado que tinha carro e um relacionamento de curto prazo com o resto de nós. Minha irmã era incrível e muito mais legal do que eu jamais admiti pelo menos na presença dela mas vinha para casa só para terminar as prestas algum dever de casa tomar banho comer e dizer que meu cabelo era escroto. Isso me dava todo o tempo do mundo para ficar sozinho e fazer qualquer coisa que eu quisesse sem muita interferência ou supervisão. Comecei a chegar em casa e escola sem que houvesse ninguém para me receber quando tinha por volta dos 6 anos. A caminhada era curta 118 passos e sem perigos por isso consegui permissão para fazê-la sozinho tão logo concluir o jardim da infância. Eu normalmente andava sem pressa até minha casa e depois ficava esparramado em algum lugar. Às vezes dava uns petiscos para a Summer na tentativa de suborná-la para me amar mas em geral esse amor só durava enquanto ela estava mastigando e depois voltava a estar casero. Os dias eram longos e monótonos dentro de casa solitários também. Para passar o tempo aprendi a sonhar acordado criava as histórias na minha cabeça sobre todo tipo de coisa como seria voar ou escalar paredes ou beijar uma garota. Às vezes eu imaginava como seria morar numa casa diferente uma casa que tivesse outras regras e um cachorro que gostasse de mim e pais que dormissem no mesmo andar. Às vezes quando eu pisava fundo na estrada das fantasias mais esvairadas essa ideia de uma casa diferente que fosse impressionante imaculada e imponente me fazia sorrir. Às vezes eu me lembrava de que se morasse em outra casa provavelmente seria incumbido de algumas tarefas domésticas e eu odiava tarefas domésticas então eu costumava sentir certo prazer em saber que muito embora vivesse rodeado de problemas pelo menos não tinha que lavar a louça e isso sempre fazia com que eu me sentisse um pouco melhor. Eu sempre quis que a minha família fosse mais unida isso provavelmente é bem natural você quer que as pessoas que mais ama amem umas às outras mas de certo modo acho que eu sempre soube que isso seria impossível. Minha mãe tinha meio que desistido do meu pai e meu pai estava decidido a desistir de si mesmo. A cola que mantinha a família unida ou seja o amor incondicional há muito tempo tinha sido carcomida pelo caos e o desdém. O relacionamento dos meus pais fazia pouco sentido pra mim por vários motivos. O principal deles era o fato de eu nunca tê-los visto se comportando como se fossem apaixonados. Para mim eles eram só duas pessoas que tinham coisas em comum. As coisas que tinham todo mundo podia ver se parasse na calçada em frente e olhasse pelos quatro janelões. O mais triste é que o que viam nunca contava a história toda porque embora para além da grama ligeiramente crescida desse pra ver dentro de casa a sala de estar a sala de jantar não dava pra ver os nossos problemas. Eles estavam mais no fundo um pouco abaixo da superfície nadando em algum lugar sob o disfarce de vida familiar. Era como se nossas vidas fossem públicas e privadas ao mesmo tempo e nos dois casos dolorosas e problemáticas. Eu odiava o que o mundo sabia sobre nós só de olhar que a nossa TV era velha e nosso sofá estava rasgado e nossas paredes estavam cheias de quadros tortos. Mas mais do que isso eu odiava o que o mundo não sabia sobre nós que meus pais brigavam e minha irmã nunca estava em casa e eu ficava sozinho. Percebi que a minha família era complicada e desunida quando tinha por volta de cinco anos. Suponho que não precisasse ser um gênio para concluir isso. Minha mãe é uma mulher amável de olhos calorosos uma alma gentil e a capacidade de ouvir você falando suas abobrinhas e ainda assim se manter atenta por horas. Seu sorriso é suave e acolhedor e ela nunca julga ninguém. Meu pai é um homem derrotado e envelhecido que passou tempo demais às voltas das latas de tinta e cigarros para um dia voltar a parecer saudável. Ele é alcoólatra por todas as definições do mundo e uma pessoa sem alegria pela mesma definição. Não é um homem ruim. Não mesmo. Simplesmente não é feliz. Minha irmã é uma feminista longilínea e de personalidade marcante. Cheia de atitude. É o tipo de garota que toma uma dose de tequila, cita a Madre Teresa e depois lhe diz porque você é misógino. Ela é super engraçada e tem mais bom gosto para a música do que para homens. Eu descobri bem rápido que meu pai e minha mãe não se amavam. Tenho certeza de que houve uma época em que se amavam. Eles se casaram e pareciam felizes nas fotos. Pensando bem, eles foram para o Havaí e acho que eu ficaria bem feliz no Havaí também, mesmo que estivesse perdendo quase toda a minha liberdade. A verdadeira razão que me levou a descobrir que eles não se amavam, no entanto, foi o jeito como se falavam. Eles não costumavam gritar nem eram do tipo do casal que atirava pratos na cabeça um do outro. Os dois eram educados e introvertidos demais para fazer isso. É só que o jeito como se falavam quando estavam brigando era doloroso, como se o bem-estar emocional do outro não fosse importante, não passasse de um conceito hipotético, não que fossem cruéis ou maldosos, só não se importavam de fato. Estavam com raiva e ainda assim eram indiferentes. Nem se desculpavam pelo que diziam ou tentavam enfatizar isso um para o outro. Simplesmente atiravam flechas e viravam as costas antes mesmo de saber onde elas tinham acertado. Meu pai é imbatível em duas coisas na vida. Pescar e tomar cerveja. Acho que no mundo perfeito ele moraria numa cabana no meio de uma floresta e viveria do que plantasse e obtivesse com as próprias mãos. Mas a vida não é perfeita e ele mora na cidade, por isso recorre ao segundo talento para aguentar o tranco. Ele era pintor por profissão e bebedor de cerveja por vocação. De algum jeito ainda conseguia acordar cedo quase todo dia. Quem vai para a cama com as galinhas levanta com as galinhas, presumo. Ele ia para a cama cedo, ou melhor, para o sofá. Muitas vezes eu chegava em casa da escola às três da tarde e ele já estava desmaiado no sofá, rodeado por um monte de latinhas vazias esparramadas pelo chão e tendo como trilha sonora seu ronco detestável. Eu era muito novo para saber que aquelas latas espalhadas em volta do seu corpo, inconsciente, tinham a ver com seu torpor da tarde e, portanto, só concluía que os adultos precisavam tirar muitos cochilos. Na época em que já tinha crescido o suficiente para reter lembranças, minha mãe e meu pai já estavam dormindo em andares diferentes da casa. Meu conhecimento sobre casamento era limitado, mas quando eu ia à casa dos meus amigos, em geral, os pais deles andavam de mãos dadas, se beijavam, se abraçavam e dormiam no mesmo quarto. No que diz respeito a essa lista, era 4 a 0 contra os meus pais. Quando os pais da minha amiga Alexandra se divorciaram, eu me lembro de ter perguntado a ela quando é que se sabe quando os pais vão se divorciar. Ela fez uma pausa e disse, quando começam a gritar muito. Eu perguntei se os pais dela já tinham um dia dormido em quartos separados. Ela disse que sim. Perguntei se isso tinha sido antes ou depois de começar a gritar. Ela disse que antes. Eu não era nenhum gênio, mas não era difícil imaginar que o casamento dos meus pais estava seguindo pelo mesmo caminho. Existe uma coisa horrível no fato de ser uma criança no meio de um relacionamento falido. Você nunca está completamente em paz. É como se o relacionamento dos seus pais estivesse sempre à espreita, aguardando você passar para lhe dar uma rasteira. Num certo sentido, isso não tem nada a ver com você. Você não escolheu essa vida. não forçou essas duas pessoas a ficarem juntas. Nem recomendou que elas começassem a namorar, quanto mais se casar. Você nem sabe quais são os problemas delas, muito menos como solucioná-los. Mas você realmente gostaria que se amassem. Seus pais deveriam se amar. Quer dizer, eles fizeram pequenos seres humanos juntos. É por isso que estou vivo e minha irmã também. É por isso que você está vivo, porque houve um tempo em que nossos pais eram apaixonados um pelo outro e acharam que deveriam fazer pessoinhas juntos. Eles não poderiam se odiar na época. Eu sabia que não era possível conceber um bebê em andares separados. Eu não sabia muito, mas isso eu sabia. Quando o casamento dos seus pais começa a degringolar, você fica meio furioso com eles. Pelo menos eu fiquei. Minha irmã, Julena, é quatro anos mais velha do que eu e por isso era quatro vezes menos provável que ela conversasse comigo sobre alguma coisa. De qualquer forma, na época em que meus pais de fato começaram a mostrar suas diferenças, ela mal parava em casa. Eu sentia às vezes como se ela tivesse me abandonado, mas eu entendia também. Eu também não ficaria em casa se pudesse. Ela tinha essa opção, portanto não ficava. Depois de um tempo, tive a impressão de que a maioria dos problemas da minha família era causada pelo meu pai. Todo garoto quer que seu pai seja o herói da casa. Meu pai era meio que ao contrário disso. Ele é uma pessoa boa, eu acho. Tem uma fala mansa e nunca levanta a voz com raiva ou empolgação. Meu pai é um homem alto, com mais de 1,80m de altura, mas nem um pouco intimidador. Ele tem mãos grandes e ombros curvados e um guarda-roupa cheio de camisas manchadas. Seu cabelo grisalho é comprido e ondulado e ele tem na cara uma espécie de meia barba e meio bigode. Seu cabelo e sua barba nunca parecem ficar mais compridos ou mais curtos. Eles simplesmente existem. Nada na sua aparência parece mudar, muito menos ele. Na maioria das vezes, não importa o cenário ou as circunstâncias. Ele parece distante, mesmo quando está interessado. Quando eu tinha 4 ou 5 anos, lembro dele indo para o nosso quintal e colocando umas coisas estranhas na boca para depois acendê-las com fogo. Eu descobri que aquilo era um cigarro alguns anos depois, mas sabia na época, pela linguagem corporal, que estava fazendo algo que não se orgulhava. Seus ombros caíam para frente e suas costas ficavam meio curvadas na parte de cima. Sua tosse era seca e áspera. Mas meu pai é um bom homem, como um bom coração que parece determinado a não viver de acordo com nenhuma dessas duas coisas. Eu muitas vezes achava que ele era a pessoa mais profunda e verdadeiramente triste que eu já tinha conhecido. Qualquer um pode ficar triste de vez em quando, eu acho. O fim de um relacionamento, uma música sentimental, uma lembrança, mas meu pai foi a primeira pessoa que conheci que podia ficar triste quando tudo ia bem. Ele nunca dizia que estava triste com a voz, apenas com os olhos. Minha mãe dizia que ele tinha depressão. Eu não sabia o que isso significava, mas parecia grave. Apesar de toda e qualquer preocupação, ele evita conselhos, rejeita a medicação e aceita sua vida sem brilho. E com o passar do tempo, se torna cada vez menos uma canção triste e mais uma sinfonia de aversão por si mesmo. Na época em que comecei a enfileirar palavras em sentenças, já tinha escrito três cartas pedindo a ele para parar de beber. Ele as lia inteiras e nunca mudava. Todo dia era a mesma coisa, desmaiado no velho sofá verde, a cerveja numa mão e o que eu imaginava ser arrependimento na outra. Quando ele acordava, mal falava ou conseguia abrir os olhos. Em geral, simplesmente parecia meio vazio, como a carapaça de alguém que só ele conhecia, porque tinha medo demais para se mostrar aos outros. Eu o odiava quando ele ficava assim. Você dizia algo e ele não ouvia uma palavra. Uma vez, a minha irmã ficou tentando dizer uma coisa a ele o dia inteiro e ele ficava divagando. Ela ficou tão frustrada que gritou, Pai, você está doente ou o quê? Ele disse a ela que estava. Ela perguntou se ele ia morrer e, numa lembrança que só posso descrever como gravada a ferro e fogo na minha cabeça, ele se levantou, olhou nos olhos dela e disse, Você bem que gostaria, não é? Depois de crescido, a personalidade dele ou a falta dela tornou-se uma coisa dolorosa de se conviver, de se ter como pai e de testemunhar no dia a dia. De muitas maneiras, eu ainda não tenho nenhuma ideia de quem meu pai de fato é. Tanta gente do seu passado o descreveu como uma pessoa extrovertida e engraçada, alguém cheio de amor e uma energia sem limites. Eu nunca conheci essa pessoa, porém. Não que eu não acredite que em algum lugar dentro dele essa outra pessoa exista. É só que eu não tenho prova nenhuma disso. É difícil se convencer de algo que você não pode provar. Mas existem coisas na vida que são assim. Você não pode prová-las e tudo o que pode fazer é continuar acreditando nelas de qualquer maneira. Mas com meu pai, no entanto, nunca consegui fazer isso. Principalmente porque eu não consegui imaginá-lo de outro jeito. Eu só o vivenciei com a carapaça de um homem que tinha perdido o próprio espírito e o mundo à sua volta e não sabia como reencontrá-lo. Ele é com certeza um homem inteligente, porém. Meu pai é o único cara que, se ficasse preso numa ilha em algum lugar, eu de fato não me preocuparia. Ele provavelmente estaria no seu ambiente. Uma vez ele saiu de barco e foi pego por uma forte correnteza, ficando desaparecido por uma noite inteira. Ninguém na minha família jamais pensou que ele tivesse morto. Todos dizíamos brincando que ele com certeza estava se divertindo mais do que nunca. Acabou que ele por fim a portou numa praia, fez uma fogueira, encontrou comida e ficou muito bem. Obrigado. Portanto, ele de fato era um homem esperto e independente, mas deixou que sua própria mente doentia lhe armasse uma armadilha e tirasse dele uma vida boa. No fim, você descobre que quando alguém para de se preocupar consigo mesmo, fica muito difícil continuar crescendo, vivendo e amando. A pior parte disso para mim é que apesar de tudo eu realmente queria amar meu pai e ser amado por ele. Isso me tornava forte e fraco ao mesmo tempo. Todo dia era um longo dia naquela casa na Hobbs Street. Os carros passavam, mas as horas pareciam não passar nunca. Era como viver dentro de um sonho, observando o mundo inteiro passar enquanto você ficava ali, parado. Eu amava muito a minha mãe e quando minha irmã deixava, eu amava muito também. Mas nunca gostei de fato de ficar naquela casa. Ela era pequena, atulhada e caótica. Eu queria ficar lá fora com o resto do mundo, fazendo coisas divertidas que eu estava sempre observando os outros fazerem. Eu queria ter amigos e fazer coisas com eles. Queria crescer e sair daquela casa. O problema em ser criança, porém, é que sair de casa significa ir para a escola. Quando a minha mãe me falou pela primeira vez que eu logo começaria a ir para a escola, fiquei curioso. Eu sabia muito pouco sobre o que era uma escola, exceto que todo mundo passava muito tempo lá. Minha irmã, quatro anos mais velha e na minha cabeça quatro vezes mais livre para se divertir, contava em casa histórias da escola que pareciam impressionantes, como quando ela foi fazer um passeio no campo ou pegou na mão um sapo morto. Aquilo parecia uma espiral de aventuras, cheia de novas pessoas e possibilidades. E mesmo que não fosse, ainda assim me tiraria de casa. Eu mal podia esperar. O que eu estava pensando? Um toque para mim mesmo. A família de ninguém é perfeita. A vida de ninguém é perfeita. Nunca confie em ninguém que usa uma carteira presa a uma corrente. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça